Música Amanhã o ingresso de uma massa de ar seco garante a presença do sol em grande parte do estado. A previsão de chuva fraca e localizada permanece apenas para as cidades do litoral norte e da serra. No amanhecer as temperaturas seguem baixas e com formação de nevoeiro em algumas regiões. O sol aparece com nuvens na região metropolitana. A máxima chega aos 17 graus na capital. Em Torres, no litoral norte, a quarta-feira permanece instável, mínima de 14. O dia fica parcialmente nublado no noroeste do estado, mínima de 9 graus em Ijuí. Na região central e na fronteira oeste, o sol predomina com poucas nuvens, mínimas de 8 graus em Santa Maria e de 7 em Itaqui.